E hoje estivemos, então, com o nosso, agora há poucos minutos, há pouca questão de uma hora, com o ministro das Minas e Energia, sentiu-se, ele até nos disse, olha a Maldana, e nós estamos instalando, inclusive, uma refinaria no meu estado, que é o Maranhão. E aí, a Santa Catarina, pela logística, sentimos que ele vai verificar com muito carinho, vai encaminhar a Petrobras, o presidente da Petrobras, para que os técnicos, naturalmente, examinem dessa possibilidade, das condições que o nosso estado oferece. Temos convicção que a realização desse investimento em nosso estado será positiva, não apenas para os catarinenses, mas para todo o Brasil. Quero salientar, ainda que este pleito não é apenas meu, mas de toda a bancada de Santa Catarina, o Congresso Nacional, representado no encontro pelo deputado federal Edil Beis, que esteve presente também, coordenador de nosso Fórum Parlamentar Catarinense. Então, ele é o coordenador do Fórum, que nós somos três senadores de Santa Catarina e 16 deputados federais. É de conhecimento geral que o nosso país já alcançou a autossuficiência na produção de petróleo. Em dezembro do ano passado, em 2010, foram 2,2 milhões de barris de petróleo por dia, além de 69 milhões de metros cúbicos dia de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, incluindo extrações em mar e terra provenientes das operações da Petrobras no Brasil e no exterior. No entanto, ainda não somos independentes da produção de derivados. Importamos o que é a ver, que é o querosina de aviação, o GLP e, principalmente, o óleo diesel, principalmente, o principal combustível de transporte da produção industrial brasileira. Segundo informações da Petrobras, com a construção das novas refinarias, além da ampliação das já existentes, por volta de 2014, seremos independentes em diesel e, consequentemente, em derivados. As informações são do Plano de Negócios 2010 a 2014 da companhia. Serão mais de 2,3 milhões de barris de petróleo por dia processados no Brasil. Chegando, aproximadamente, 3,2 milhões de barris por dia em 2020. Dizem que, até a projeção, até 2020, poderíamos processar até 3,2 milhões de barris de petróleo por dia. Atualmente, nossas refinarias estão operando no máximo de sua capacidade. Para citar um exemplo, a produção da refinaria do Paraná é de 32 milhões de metros cúbicos, ou 200 mil barris de petróleo por dia, o equivalente a 12% da produção nacional. A empresa planeja investir na ampliação da Repar, passando os atuais 32 milhões de metros cúbicos por dia para 50... Para 50 milhões de metros cúbicos.